O objetivo dessa semana é preparar uma guitarra pro Rock in 1000 Rock in 1000? Quem aí já ouviu falar do maior evento de todos os tempos Com a maior banda de todos os tempos, o Rock in Thousand Ou Rock in 1000 Vai rolar aqui em São Paulo no dia 1º de outubro Pela primeira vez aqui no Brasil E adivinha? A gente vai montar juntos, claro Porque eu vou convidar todos vocês pra participar comigo da adrenalina De fazer a montagem de um kit da Kaiser Guitars Pra esse evento Um dos músicos encomendou essa montagem desse kit pra preparar E deixar pronto em no máximo 15 dias Será que a gente consegue? Ai, quase que eu caí Por acaso eu tô aqui, tocando Rock in 1000 Fiz meu cadastro no site lá Mandei o meu vídeo, deixei tudo ok Ai na hora que eu chequei lá no site Na hora já vi a aprovação Fiquei super feliz E tamo aí, tamo aqui na Paula fazendo uma guitarra Show pra tocar nesse evento Hoje é dia 12 de setembro A gente tem aproximadamente até o dia 20 e 22 Pra deixar ela linda, maravilhosa, afinada No jeito pra fazer o maior show no Rock in 1000 Porque você escolheu fazer uma guitarra percebente Porque você podia tocar com a sua, certo? É, pra fazer uma divulgação mesmo do trabalho Da possibilidade de você fazer um instrumento Porque quando a gente tava lá no Cacias Eu fiquei tão impactado com aquela construção E porque eu sou engenheiro A gente fica fascinado com pegar algo do zero e fazer algo, né? E eu, cara, pegar uma mamadeira aqui e fazer um instrumento Era uma coisa mágica, né? Eu tenho a quantidade perfeita, né? Pra fazer algo do zero e transformar numa joia Na semana anterior, o Gustavo enviou todas as peças Pra fazer a montagem da guitarra Além do kit corpo e braço da Cacias Guitars Ele também já mandou todas as peças Entre hardware, escudo, plates, eletrônicas, captadores Pra facilitar a nossa vida Afim de podermos entregar a guitarra uns dias antes do show E ele poder se acostumar com o novo instrumento E aí, pessoal, beleza? Eduardo falando aqui da Cacias Guitars Primeira vez participando do canal Primeira de muitas A gente tá desde 2014 no mercado fazendo guitarras A gente começou só fazendo corpos manualmente, né? Tupia, serrafita, essas máquinas mais comuns Logo, depois de um ou dois anos A gente passou por sistema de senes Hoje a gente faz, então, corpos e braços Pra guitarras e baixos Customizados, né? Pra vários públicos Desde o Robista O cara que quer fazer em casa Pintar em casa Fazer a montagem por conta própria Até pra quem quer substituir, por exemplo, um braço De uma geninia tira Que empenou Coisa do tipo Também faz serviço terceirizado Pra luteiros que não querem Ou não tem tempo de fazer a parte da construção Querem focar só ali na Na montagem de pintura, né? São várias situações Falar um pouco do pedido do Gustavo Em específico Que é Essa guitarra que é em questão O corpo que ele escolheu O corpo de tag Segue em Kiri Esse foi feito Sobre o encomendar pra ele Segue em padrão vintage Não tem muito Não tem, acho que, nenhuma modificação Sobre a madeira O Kiri é uma madeira muito leve De fato, é a A principal característica É a principal diferencial da madeira Por exemplo Dá mais ou menos 1.3kg Enquanto que Normalmente uma tele tem 2kg Marupá 1.8 Cedro 1.8 talvez Mais ou menos Depende do cedro, né? Mógono Uns 2.4kg Por aí E o Que ele Chega em Incríveis 1.3 E o Stratus Às vezes já Chega até 1kg O corpo sólido Já o braço Que ele vai usar na guitarra É um braço que ele comprou na loja A gente também tem a loja online Onde tem Peças à pronta entrega Então pra quem não Não quer esperar O prazo Que é o caso do Gustavo Que tava com um pouquinho de pressa Optou por um braço Que a gente tinha na loja Que já fechava Com as especificações Mais ou menos Que ele queria Braço em Maple Escala Escala Iro-Canadá O Stratus É um níquel Se eu não me engano Raio 9.5 O shape do braço Já era um modern C O shape um pouco mais Magninho Do que Os tradicionais Fender antigos Eu acho que essa é a única Modificação Do braço dele Em relação a um braço Da época Que tem só de vintage São simples Com regulagem ali no final Do braço Então a guitarra dele Basicamente respeita Padrões vintage Com exceção do shape Que é um pouco mais fino Pessoal Que já conhecem bastante Podem nos passar As especificações Que a gente faz de acordo Quem não tem tanto conhecimento É só entrar em contato A gente ajuda Não tem problema nenhum Quanto a isso Certo pessoal Fica aí o convite Pra todo mundo acompanhar O canal aqui da Pauleira Guitars Da nossa amiga Paula Tem construção Customização Mão na massa Poeira Tudo que a gente gosta de ver Agradeço Pelo espaço aí De participar Certo? Valeu Abraço Você já deu a sua curtida Nesse vídeo? Porque vai ser Pauleira Vamos começar a montagem do kit? Pra quem acompanha Há algum tempo Já o canal da Pauleira Tá ligado Que já rolou Uma montagem de kit por aqui Inclusive de uma tele Se você curte Esse tipo de conteúdo Já deixa aqui nos comentários Pra gente fazer mais conteúdo Sobre montagens de kits Que kit que vocês gostariam De ver por aqui Hoje a gente tá falando Da tele do Rocking Mill A ideia é preparar a guitarra Pra ir pra pintura Porque a pintura É o processo mais demorado De toda essa situação E a gente precisa ganhar tempo Primeira fase Vamos instalar a ponte Pra instalar a ponte Eu preciso fazer a furação No braço O corpo Já venho com a furação Dos parafusos Para encaixe Então eu só preciso Passar essas medidas Para o braço Pra corresponder As furações Eu fixar o braço E instalar a ponte O braço já instalado No corpo A gente vai instalar a ponte Depois da ponte instalada A gente vai instalar O escudo Com o escudo Com o escudo já instalado A gente vai instalar O control plate Alinhando com a ponte E com o escudo Depois O jack plate A furação dos pinos De correia Que não chegaram Mas eu vou fazer Um furo menor Pra quando chegar O original A gente adapta E só encaixa No lugar certo Sem pensar Sem escorregar Com a broca Na pintura Então a ideia É já deixar Pré furado Com a broca fininha E aí a gente já sabe No mínimo A localização Feito isso A gente vai conferir Os furos das tarraxas Conferir a cavidade Do nut E conferir também O acabamento No geral Nas madeiras Do corpo e do braço Pra ver se não tem Nenhuma batida Se existe a necessidade De fazer algum enxerto Porque acabamento Tá Ok Não vou precisar Fazer um acabamento Mais fino Porque a Kaiser Guitar Já se ocupou com isso E vamos pra frente Porque nós temos Um dia super corrido Hoje Pra poder levar lá Pro Carlinhos O pintor Let's rock Quando a gente diz Que não é só montar o kit Aqui tá um exemplo Ponte posicionada Ela coincide Com a cavidade Do captador Coloquei aqui Mais ou menos Na posição certa Pra regulagem De oitavas De acordo com os carrinhos Só que quando você vai ver A furação De passagem De cordas Na ponte Não coincide Com a furação De passagem De cordas Do kit Isso porque o kit Muito provavelmente Foi pensado Pra outro tipo De ponte E o modelo Comprado Pra colocar Nessa guitarra Não fez parte Dessas dimensões Então a gente Vai ter que acertar Vamos acertar Pra fazer Esse acerto O primeiro passo É resetar Todos esses furos Então eu tô fazendo Enxerto Pra que na sequência Eu possa remarcar As novas localizações Dos novos furos A minha parte Vamos fazer rápido Se o Carlinhos Vai fazer a parte dele Rápido, né Eu pedi pra ele Fazer rápido Daí ele falou Não, traz aí Eu meio que joguei Tomara quem não vê Esse vídeo Eu meio que joguei Carlinhos consegue fazer Em uma semana Aí falei pro cliente Olha, ele vai conseguir Fazer em 15 dias Então você tá vendo Eu tô ganhando Nessa negociação, né Então eu meio que Tô tramando tudo isso Eu espero Assim, mas assim Torcendo pro Carlinhos Não ver esse vídeo Porque ele vai saber Do meu esquema Nunca mais vai fazer Isso pra mim O prazo dele comum É 20 dias Um mês Dependendo da pintura Ainda, né Se for uma pintura Tranquila De ser feita Digamos assim Se dá uma chapiscada De uma cor Ou de um verniz Beleza Agora Uma cor especial Que ele tá mandando fazer Acabamento brilho Vai o verniz por cima Acabamento brilho Então o lance É deixar tudo no jeito Pra ele gastar O mínimo De tempo possível Aliás Nenhum Se preocupando Com madeira Ele só tem que se preocupar Em pintar a guitarra Pui, né É com você, Carlinhos É com você, Carlinhos Realmente o cara é mágico. Voltei com a guitarra pronta, fui buscar lá no Carlinhos o pintor. Mas eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Vocês acreditam? Eu fui lá na segunda-feira, no dia 12, pedindo, implorando para o Carlinhos. Carlinhos, termina para sexta-feira para mim, por favor. Aí o Carlinhos, sério? Eu falei, ah, vai, quebra essa. Só dessa vez. Só dessa vez. Aí ele falou assim, tá, vou ver o que eu posso fazer. Aí chegou sexta-feira, o Carlinhos, você não vem buscar a guitarra? Taquei o terror no Carlinhos e deixei ele na mão. E aí o que aconteceu? Como que o Carlinhos ficou? Ele ficou feliz. Sabe por quê? Porque eu perdi as minhas milhas acumuladas e só posso levar serviços antecipados para ele agora até o final do ano. Mas a partir do dia 1º de janeiro as milhas resetam e a gente volta a tocar o terror todos de novo. Certo, Carlinhos? De qualquer forma, agora é a hora da gente começar essa montagem. Hoje é dia 20 de setembro e a minha meta é até dia 22 essa guitarra sair linda, bonita, regulada, pronta para o Rock Mill. Eu acredito que nessas alturas o Gustavo deve estar super ansioso, só aguardando a guitarra ficar pronta. Eu fico ansioso, mas eu não gosto de passar essa ansiedade. Porque às vezes está atrapalhando. Aí o que acontece? Eu também não cobro tanto para não atrapalhar no seu processo, que é artístico, né? Esse processo aqui é arte também. Vai dizer que não está perfeito. Perfeito. Essa é a referência que o Gustavo mandou impressa. E essa é que o Carlinhos fez. Essa cor não é esta cor que está aqui. A mesma referência. O Carlinhos é fera, né? Ele acertou perfeitamente a cor só por foto que eu mandei para o celular. Por quê? Porque eu esqueci de levar essa referência para ele. O Gustavo está sabendo agora disso. E o Carlinhos também. De uma referência impressa. Obrigada, pessoal. Vocês são fera. Eu gosto de começar a montagem do kit pelo braço. Por quê? Porque aqui é necessário um trabalho um pouquinho maior de nivelamento dos trastes. Porque é um dos serviços mais sujos, digamos assim, depois que a peça volta toda envernizada, colhida e bonita. Segundo o Sr. Kaiser, da Kaiser Guitars, ele já deixa nivelado. E pediu para a gente conferir e fazer uma finalização aqui, digna de rock and mill. Então, vamos para cima. Tchau, tchau. Para começar os trabalhos no corpo da guitarra, eu gosto de começar primeiro pelas buchas onde passam as cordas. Por quê? Porque eu não tenho nenhum material na parte da frente e consigo apoiar a guitarra para que esse trabalho saia bem feitinho e com segurança. Na sequência, eu venho com a blindagem e a montagem. E aí eu tenho o corpo e o braço já montados para depois unir, regular e testar. Vamos ver se vai seguir mesmo essa sequência ou se vai ter mais alguma surpresa para a gente aqui. Porque é sempre paulista. Para quem estava aguardando uma surpresa no meio da montagem, a montagem está aí. Os parafusos do captador não cabiam na furação que tinha na ponte, porque elas eram muito menores. Então, eu tive que improvisar. Peguei uma fresa que eu tinha aqui, coloquei na micro-retífica e fui alargando os furos. Deu tudo certo. Peguei uma fresa que eu tinha aqui, coloquei na ponte. Peguei uma fresa que eu tinha aqui. que se fiz. Tive satisfeito. O investimento valeu cada centavo. E o som dela ficou maravilhoso Vai ver no vídeo aí que ficou uma coisa Não deve nada As guitarras gringas A regulagem faz muitas diferenças Essa altura de corda O ajuste dos carrinhos E eu fiquei treinando com a outra Agora eu não quero saber mais a outra não Sensacional O que você me falou, não dá vontade de morrer Muito obrigada por tudo, Gustavo E eu desejo pra você um evento Super fora de série Que você possa aproveitar cada momento Dessa experiência E aí, Gustavo, beleza? Tô aí pra desejar sorte, tá? Capricha aí no evento Tá representando muita gente na tua empreitada aí Beleza, cara? Um abraço Passando aí pra te desejar boa sorte No Rocking Mill Tenho certeza que tu vai te tirar de letra aquilo lá Porque determinação E comprometimento com as coisas Eu acredito que tu tenha de sobra aí Beleza, cara? Boa sorte Grande abraço Fiquei sabendo desse projeto Super bacana Você tá participando, cara Tô aqui pra te desejar uma boa sorte E arrebenta Quebra tudo, amigão Abraço Um bom evento aí no Rocking Mill E agora você tá ligado que ganhou super poderes guitarrísticos, né, mano? Depois de deixar a guitarra com a Paula O bicho vai pegar, hein? Falou, Gustavo O professor tá passando aqui pra desejar boa sorte Que você quebre tudo no evento Não toque com guitarra desafinada Que isso dá azar E se divirta muito, meu querido Um grande abraço pra você Agora a gente vai batizar a guitarra do Gustavo Isso aí A Telekaiser, mas vai ter uma pauleira dela também Telekaiser tem uma pauleira Viu, Kaiser? Vamos lá Nossa Olha que satisfatório Nossa, que show Nossa Uuuu Nossa Uuuu Nossa Uuuu